Olá, tudo bem? Meu nome é Andrius, eu sou da empresa Guion Informática em Itapeva e estou aqui para apresentar para vocês o relógio de ponto da Henry, o modelo Vega, um relógio que vai atender a todas as pequenas e médias empresas e eu vou fazer um breve descritivo para vocês. Vamos lá, se liga no vídeo aí que nós vamos iniciar. Ao abrir a embalagem você vai encontrar o relógio, o seu manual com uma chave para a abertura do relógio e 50 cartões que vêm junto com ele. O primeiro passo abrindo a caixa é retirar os seus protetores, ele vem um protetor na parte de cima do relógio, na entrada do papel, e ele vem esse protetor aqui na parte da cabeça de impressão, o qual esse protetor é para motivo de transporte e a cabeça não se deslocar até o relógio chegar nas suas mãos. Então ele vem para proteger, você remove, volta a tampa ao relógio, fecha ele e aí a gente já vai iniciar a configuração básica dele, se você quiser fazer alguns ajustes como hora ou mesmo a jornada. Agora a gente vai plugar ele na tomada para continuar e explicar como são suas funções desde acertar a hora até a troca de uma fita e o procedimento de uso, tá bom? Bom, vamos lá falar sobre o processo de funcionamento do relógio e como que você vai estar usando ele. Você abriu ele, tirou da caixa, tirou os protetores, pode plugar ele na tomada, a fonte que vem nele é 110-220, ele é bivolt, ligando ele na tomada ele vai fazer o processo de iniciação do relógio, já vai começar a dar uma carga na sua bateria interna ele tem um no-break interno para quedas de energia, então ele aguenta um total de 12 horas em modo stand-by, funcionamento aqui do relógio dele de 12 horas, caso venha a faltar energia. Basicamente, esse relógio não tem muita configuração, ele já vai chegar para você configurado da T-Hora o que você vai precisar fazer é pegar ou estar com o cartão em mãos e entender o funcionamento dele basicamente é você chegar aqui em cima e colocar o cartão, ele já vai fazer a marcação para você na data correta e aqui no caso ele já pegou o horário de entrada, o funcionário vai sair para o horário de almoço você vai vir e vai mudar para a saída e vai colocar o cartão ele retornou do horário de almoço, você coloca a entrada, imposta o cartão, a mesma coisa e na saída, a tarde ou se ele estiver fazendo uma hora extra, deixa na saída, ele vai marcar o horário de saída do seu funcionário lembrando que esse modelo de relógio Vega, ele tem um puxador automático de papel não é necessário você empurrar o papel até o fim basta você aproximar, ele já puxa o papel, faz a impressão e devolve para você sem a necessidade de estar chegando o cartão e empurrando até o final outra coisa muito interessante desse relógio, que é um diferencial é a sua marcação na quinzena correta conforme está o ajuste do relógio, a data dele estando correta você só consegue imprimir em um lado do cartão o cartão, para quem nunca usou, ele é com uma quinzena de um lado e a outra quinzena do outro lado na aposta do cartão, fica de 16 a 31 se eu pegar esse cartão aqui, hoje é dia 10, ele vai imprimir na primeira quinzena se eu pegar esse cartão e colocar ele para imprimir do outro lado, na segunda quinzena ele recusa o cartão, por isso nós indicamos o tal utilizando esse modelo de cartão que tem o picote embaixo aqui, temos na nossa loja para vender é um modelo da M, próprio e recomendado estamos à disposição para qualquer dúvida e vai seguir alguns outros vídeos como ajustes de data e horas a gente vai deixar aqui em cima os links de informações de como fazer o ajuste da Tiora como ajustar a sirene, como ajustar também as jornadas esse relógio é um relógio muito prático, muito fácil de estar usando é um relógio que a gente tem vendido muito bem e não tem apresentado problema é um relógio que tem sua garantia de 12 meses você pode encontrar no site www.guioninformatica.com.br ou está ligando também na nossa loja, número 15 3521 4494 embaixo tem as informações também de contato, whatsapp oping aproveita umber o